Num gesto simples de amor, eu peço ao meu Senhor, que do mais simples rancho ou até mesmo uma mansão, que abençoe a nossa nação através do meu louvor. Eu peço a Deus que me dê força todos os dias, aonde eu vou, levo ao evangelho sempre em melodia. Naqueles lares que não tem amor, eu levar alegria, e o meu louvor traga mais temor pra cada família. E Deus ouviu o meu clamor, minha oração Ele respondeu, pois neste hino que eu canto agora é uma mensagem que vem de Deus. E Deus ouviu o meu clamor, minha oração Ele respondeu, pois neste hino que eu canto agora é uma mensagem que vem de Deus. Já temos visto acontecimentos por toda a terra. E Deus ouviu o meu clamor, minha oração Ele respondeu, pois neste hino que eu canto agora é uma mensagem que veio de Deus. E vai um grande abraço do cantor Juarez para todos os irmãos do nosso querido Brasil.